olá pessoal seja bem vindo ao canal de lei receita hoje nós vamos aprender a fazer ovos mexidos vamos usar sal, três ovos, frigideira e meia colher de margarina para começar vamos aquecer a panela colocar a margarina deixar que ela derreta você deixa ela derreter com o tempo gosto muito de fazer ovo mexido porque é muito fácil de ser feito não precisa de muita coisa de tempero ingredientes só precisa de uma margarina de um sal e de ovo quando já estiver bem assim você já pode colocar o ovo porque não precisa derreter muito senão vai queimar a margarina e vai ficar bem escura ela coloque os ovos e agora você pode deixar e você tem que ficar acompanhando ele porque você tem que mexer aos poucos por isso que o nome é ovos mexidos né porque você tem que ficar mexendo e ele fica todo quebradinho eu gosto muito de fazer ovo mexido porque não precisa de muita coisa só sal e uma margarinazinha ou óleo entendeu aí já dá para fazer um lanche rápido entendeu colocar no pão comer com arroz também fazer farofa é muito simples de fazer esse ovo e coloca uma pitadinha de sal do gosto que deseja e continua mexendo e observe que já tem umas partes que já tá boa ainda temos bem molinha aí mas você continua mexendo que que nós vamos mesmo chegar no no ponto que deseja caso você queira deixar bem farelado é só você deixar bem mexer bem mesmo agora caso você não queira deixar muito farelado você vê que o ovo já tá cozido já é só parar de mexer e desligar o fogo pessoal caso você queira colocar outro tipo de tempero que vocês gostam pimentinha do reino orégano pode colocar entendeu fica gostoso fica a critério de vocês mas esse aqui eu fiz só com sal mesmo né e a margarina que já dá um sabor bem bem diferente então é muito simples essa receita aqui que qualquer um possa fazer em casa não tem mistério nossa receitinha de hoje muito simples e muito prático de ser feito agora é só fazer na casa de vocês e é isso aí galera fui não esqueça de dar um like aí no nosso vídeo curtir compartilhar e é isso aí galera se inscreva no nosso canal